O aeroporto de Mococa fica na região do Distrito Industrial e possui uma pista de aproximadamente 1.200 metros de comprimento. O aeródromo estava impedido pela MAC de receber pousos e decolagens. A Prefeitura atendeu as exigências da Agência Nacional de Aviação Civil e o local foi liberado. Nós tínhamos uma condição aqui que tinha alguns riscos, principalmente na entrada de animais. Logo que nós assumimos aqui, tinha um acesso até de animais de grande porte aqui dentro. Nós fechamos tudo, fizemos todo o cercamento novo com fios passados de acordo com as normas que a ANAC exige. E graças a Deus agora a ANAC já permitiu que possa se fazer pousos e decolagens. Então o aeroporto volta a ter a sua função. E isso é muito bom, né? Porque em Mococa existem vários empresários que possuem aeronave, que estavam deixando em cidades ao lado de Mococa e agora vão poder utilizar aqui o aeroporto municipal. O aeroporto possui hangar e casa de controle aéreo. Essas construções bem antigas deverão receber uma atenção maior do poder público e serão recuperadas. Sem dúvida, um dos objetivos nossos é dar utilidade, isso aqui que é muito importante. Essas pessoas que possuem aeronave têm até demonstrado o interesse em montar o seu hangar aqui. E a gente tem que fazer de uma forma, uma concessão, para que quem for usar, que mantenha esta área e faça as melhorias necessárias. É isso que nós almejamos, né? Também sei que existem algumas empresas aéreas interessadas também. Também existe o interesse de se montar aqui cursos para piloto de avião. Então a gente fica muito feliz porque isso realmente ajuda o fomento da cidade. Era um dos objetivos que nós tínhamos. Eu quero cumprimentar muito a Milena, que é a responsável aqui do aeroporto. Fez um grande trabalho, conseguiu, juntamente com esses amantes da aviação, fazer todo o trabalho. E nós estamos agora entregando à população essa área que é muito importante para que todos possam realmente utilizar do aeroporto. O prefeito destacou a importância do aeroporto para a cidade, um local que deverá ser bem aproveitado pela população mocoquense e principalmente pela aviação civil. Desde o primeiro mês de mandato a gente já vem dando a atenção necessária, né? E a gente entende que Mococa tem uma pista de 1.200 metros. Ela é de terra, mas é uma terra muito bem compactada. Todas as pessoas que pousaram aqui, que já usaram essa pista, sempre falaram isso. Ela é bem posicionada. Então a gente fica muito contente entendendo a importância que o aeroporto tem para o desenvolvimento econômico do município, principalmente. Isso é o que nós queremos. Não adianta nada você ter um instrumento público sem que as pessoas que têm a condição de usar, possam usar. Nosso objetivo é que as pessoas que têm o usem com segurança. A gente, a Milena, está cuidando disso com muita responsabilidade. E a gente entende que aqui pode ser, sim, uma condição de fomentar mais a nossa economia e também desenvolver essa questão aeroportuária. Vamos buscar junto ao governo do estado também. Quando o governador esteve aqui em campanha, ele prometeu a pavimentação da pista. Então nós estamos esperançosos que o governador Tarciso vai cumprir a sua promessa de campanha e asfalte essa pista aqui e ajude a gente a evoluir nesse aeroporto. E eu também entendo como é importante, né? Ouvi dizer até que existe interesse de táxi aéreo aqui em Mococa. Então é muito importante isso para a nossa economia. Tem aquele hangar lá que é da época do meu avô, né? É bem antigo. Tem a base aqui do aeroporto, que a gente pode pensar em reformar também. Mas eu penso que a iniciativa privada tome frente com relação a isso para que possa realmente tornar isso em realidade. O local deverá ganhar mais verde e vida com a execução de um projeto ambiental importante que vem sendo trabalhado pelo Departamento do Meio Ambiente. Sim, é uma área que exige alguma atenção, né? Por conta das exigências da ANAC. Então a gente está olhando com muito cuidado o que essa área pode ser explorada. Então estamos juntos aí com a equipe do planejamento para que possamos fomentar essa área, né? Disponibilizar essa área para a população, para os amantes de aeronave, né? Que têm interesse em montar seu hangar aqui. Para fomentar essa área tão importante no nosso município, né? Nós estamos numa rota aqui essencial, né? Muito próxima de São Paulo, de Campinas. Então isso vai fazer muita diferença para o nosso município. Sim, muito gostoso, muito agradável, né? Estar aqui afastado da cidade. É tão gostoso, né? Essa calmaria. E é uma área que a gente não pode deixar sem essa devida manutenção, sem essa atenção. Então desde o começo do mandato nós estamos trabalhando, né? Junto à ANAC, fazendo todo o cumprimento de todas as exigências, normas de segurança para que todos os pilotos, né? Todas as aeronaves que descerem aqui, desçam de forma segura, né? Sem oferecer risco a qualquer um. Então hoje nós conseguimos essa liberação da ANAC, depois de muito tempo, depois da ajuda de grandes amantes aí que ajudou, abraçou a causa, que investiram no aeroporto, que fizeram doações de materiais, que ajudaram com as documentações. Então nosso muito obrigada. E agora, em breve, né? Vamos disponibilizar essa área para exploração para todo o município. E agora, vamos lá.